É difícil falar, né? Acho que hoje, pelo que produzimos, principalmente no primeiro tempo, acho que merecíamos algo melhor, mas agora é trabalhar. Trabalhar porque são nesses momentos que o clube e o grupo tem que mostrar sua força para poder se reabentar no campeonato. Nós temos que trabalhar, cara. Agora é o momento de trabalhar, ser humilde e reconhecer que nós precisamos melhorar. Não é só o ataque, é o ataque, a defesa, o meio-campo, é o time. Nós vamos trabalhar muito forte aí para buscar essa reabilitação do campeonato. Estamos buscando, estamos buscando. Hoje fizemos um bom jogo no primeiro tempo, principalmente, onde trabalhamos no último terço praticamente o primeiro tempo inteiro, né? Então, acredito que nós estamos na direção, né? Mas nós precisamos ser humilde e reconhecer que precisamos melhorar mais para poder reabilitar. Nós estamos buscando essa alternativa, essa solução. Eu tenho certeza que quando você tem um grupo que se conhece, nós vamos encontrar e ainda vamos buscar essa reabilitação e dar muita alegria ao torcedor. Tenho certeza que todos trabalharam no seu melhor, mas isso não foi suficiente. Então, nós vamos trabalhar mais, se doar mais e buscar imediatamente essa reabilitação. É um jogo que a gente lamenta muito, o resultado, pelo jogo que a gente fez. Acho que o Novo Horizonte não merecia derrota pelo jogo que fez. Principalmente, no início do jogo ali, até os 15 minutos, a gente teve amplo domínio. Tivemos uma chance ali com o Cleo, com o Léo Tocantins. E depois, numa boa trama da Ponte Preta, eles abriram o placar e a gente continuou pressionando. Naturalmente, pela boa equipe da Ponte, pela qualidade deles, eles conseguiram chegar também no nosso gol. E fizemos alguns ajustes no intervalo. Infelizmente, na volta do segundo tempo, mais uma vez, tomamos um gol muito rápido e acabou, de uma certa forma, desestruturando muito aquilo que a gente pretendia, né? Que era colocar dois centroavantes ali. O Michel junto com o Bádio. E... E aí, depois, a gente teve que fazer algumas modificações para retomar e entrar no jogo de novo. Marcinho entrou bem ali por dentro. O Bruno entrou muito bem pelo lado esquerdo. E a gente foi encaixando algumas situações boas, chegando próximo da área deles. Mas pecamos muito no penúltimo passe. E com isso, a gente não conseguiu fazer o gol. De qualquer forma, agora, temos que nos mobilizar aí. Tentar não só jogar bem, mas vencer essa próxima partida contra o Agua Santa. O treinador do Brasil está sempre pressionado quando o resultado não vem em qualquer clube. Mas aqui no Novo Horizontino, a gente tem ótima relação com a direção. Foi um ano muito vitorioso o ano passado. Esse ano, infelizmente, não iniciamos bem. Mas a gente aqui está firme no propósito de mobilizar os jogadores e fazer um bom jogo contra o Agua Santa. Não tem nada de diferente disso que a gente pensa em fazer. Sem dúvida, em quatro jogos, nós fizemos apenas um ponto. Nesse momento, a gente está olhando a parte de baixo da tabela. Precisamos fazer, recuperar o ponto antes, tentar uma vitória sábado, respeitando, claro, a equipe do Agua Santa, mas tentar fazer uma vitória sábado. E depois, temos o Guarani em casa, tentar mais um resultado positivo para a gente sair dessa situação incômoda que a gente se encontra hoje. Vou avaliar agora com calma, ver o vídeo, ver os lances, mas realmente foi um gol por dentro ali. Algo que a gente tem que tentar evitar. Já sofremos gols dessa forma. Cabe a gente observar, trabalhar e tentar ajustar para não acontecer mais. É muito cedo para falar que tem crise em todos os sentidos. São quatro jogos apenas. O problema é que o Paulista é um torneio de tiro curto. Eu já passei, já participei de várias competições, onde você fica quatro, cinco jogos sem BC, quase todas as equipes passam por isso. Só que o torneio é tiro curto. Nós temos que ligar o sinal de alerta o quanto antes e buscar os ajustes necessários.